Os saberes filosóficos e fazeres líricos Não dizem diretamente com as pulsões animais do homem Relacionadas com as suas carências físicas E não interferem necessariamente com as habilidades técnicas Que promovem o crescimento econômico Nem com as ciências exatas que fazem a evolução tecnológica Sendo assim, as belas letras e as artes plásticas Não estão entre as necessidades básicas existenciais dos indivíduos Nem se prestam à aquisição de patrimônio Mas os filósofos, os pensadores, os literatos, os artistas, os músicos Os poetas, todos eles operam numa zona refinada do intelecto Que explica a distinção entre a pessoa e a coisa E a transição entre o ser humano e os animais Em suma, para sobreviver, uma pessoa não precisa escrever ou ler romances Nem consumir ou produzir artes E também não se vai precisar de nenhum talento ou gosto artístico Para acumular bens materiais Mas a produção artística compõe o soalho estrutural da sociedade Sobre o qual se desenvolve a sua codificação ética O seu arcabouço jurídico A sua concepção humanitária Pela óbvia intuição de que são essenciais a evolução da sociedade Em todos os tempos e em todos os lugares As atividades culturais, artísticas, literárias Receberam sempre o patrocínio e o mecenato De entes econômicos, estatais ou particulares É para discutirmos esses aspectos da realidade E para analisarmos a importância da literatura, do teatro, da música Das artes plásticas Que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV Canal Universitário 14 da NET E para participar desse programa Estão conoscos os debatedores Rui Martinho Rodrigues Professor, advogado e historiador Cientista político Membro efetivo do grupo de colaboradores deste programa Alfredo Marques Sobrinho Advogado, apresentador do programa Contraponto Da TV Mais E o maestro Potiguar Fontenelle Regente do coral Porta Voz Professor do curso de música da UFC e da UES Todos intelectuais e comunicadores de alto nível Livres pensadores Membros da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo O produtor e apresentador titular deste programa É o jornalista e sociólogo Arnaldo Santos Que estará ausente temporariamente Para concluir mais um curso de pós-graduação no exterior De onde prepara matérias especiais para este programa Sobre os efeitos da crise econômica na América do Norte Eu sou Reginaldo Vasconcelos E peço ao assinante apenas um minuto para um rápido intervalo Estamos de volta para o primeiro episódio de São Paulo O primeiro bloco do programa Visão Política Seria a você É atinente à sua área Me parece que a obra de arte Ela tem dois momentos Ela tem um momento em que ela nasce No espírito do artista Seria a eclosão É uma necessidade É uma catarse do artista O artista não produz a obra Por outra razão A não ser A sua verve A sua necessidade de comunicar O seu sentimento artístico O segundo momento é quando a obra está exposta Ela é oferecida A sociedade Então eu pergunto ao Maestro Pratio o seguinte Em que medida O aplauso O reconhecimento Do público A notoriedade São importantes para o artista Que já cumpriu Aquele seu impulso de produzir a obra Bem Eu Eu Você perguntando isso Eu fiquei pensando Que nós temos Duas posições também Quando tem um aplauso Ele Infelizmente aqui no Brasil Principalmente Ele se mistura a vaia Então quando é pouco aplaudido É uma vaia Quando é muito aplaudido É um aplauso Digo isso porque nós não temos o hábito da vaia E isso é comum ainda na Europa Um grande ídolo De canto lírico Uma grande banda Se fizer alguma coisa Que o povo achou que não funciona Tem vaiia Aqui não Ele é a culpado Aqui ainda se vai na molecagem De jogar cerveja Como no Rock in Rio Jogar lata Quer dizer Aquela coisa lá Não sei se jogaram agora nessa vez Mas na vez passada Teve O que me preocupa Com aplauso Que na verdade seria um referencial Esse aplauso inclusive Digital Que os concursos De escolher os melhores músicos do Ceará Pela internet Ou então eleger E aí você cria uma rede de amigos Para pedir para mandar e-mail o tempo todo Não há o bloqueio de IP Então qualquer um pode votar 10 vezes 30, 50 E aí você tem um aplauso falso Então Na minha opinião Esse aplauso Quando você faz determinada arte Ele não tem fundamentação Porque não há Como o povo que está aplaudindo Fazer o julgamento Eu vou tentar ser mais claro Eu fiz por opção No meu trabalho Fazer uma coisa mais comum Mais normal Mais midiática Porque eu garanto esse aplauso Ao qual você se refere Mas eu por exemplo Tinha a maior vontade De fazer um grande concerto De Tom Jobim e Piazzolla Mas eu sei que Tanto eu não teria garantia De tanto público Seria Dois anos trabalhando Um repertório Para isso Estou falando A nível de música Mas isso Na minha opinião Serve para qualquer coisa Então quando tem Algum aplauso Que é mais Genérico E aí o Paulo Coelho Por exemplo Para mim é um exemplo Do aplauso Que é um aplauso Que não tem fundamentação Quem é que está aplaudindo Então às vezes Assim Eu me questiono Uma vez Para ficar mais claro Uma vez me ligaram E disseram Poti A tua música Foi colocada Como uma Das mais votadas Pelo fulano de tal Não Vou dar mais votada No jornal tal Eu disse Quem escreveu Aí foi fulano de tal Eu digo Não Aí não serve Porque ele não entende Então quer dizer Às vezes O público A plateia Ela não tem a compreensão O julgador Aquele que assiste Uma obra Aquele que vê Uma obra Ele não tem O nível de compreender E o aplauso dele Pode ser ilusório E aí é onde eu acho Que criam-se os falsos mitos Ele é aclamado Sem contar que hoje O Jabaculê Por exemplo O Jabaculê Que serve hoje Não só Porque o Chacrinha Falava do rádio Mas ele hoje serve Na televisão Serve no jornal Serve na coluna social Você pagou Você aparece Todo político Solta ali A qualidade em si Fica prejudicada Segundo plano Pronto O aplauso hoje Ele para mim Não é uma medida Qualitativa de julgamento Na verdade Eu acho que o aplauso hoje Ele é muito mais Induzido Por uma Uma máquina Por uma máquina Por uma estrutura Do que por um julgamento Até porque As pessoas não tem Esse conhecimento A gente falava De ofícios e artes Antes do programa E antigamente As pessoas podiam julgar As pessoas podiam julgar Um latim Olha, você está cantando Em latim Não está muito bom O seu latim Hoje em dia A gente canta um latim De qualquer jeito Um latim com influências Saxônicas Se for o caso Como eu vejo gente Cantando Ave Maria Brasileiro Cantando Ave Maria Porque ele ouviu Um americano cantar Então é complicado Professor Rui A segunda pergunta Eu vou dirigir ao professor Rui Uma música dos Titãs Esse famoso grupo De rock brasileiro Tem um refrão interessante A gente não quer só comida A gente quer comida Diversão e arte E um segundo refrão complementa A gente não quer só comida A gente quer bebida Diversão, balé Na abertura do programa Eu disse Que a arte Não seria essencial A sobrevivência Não estaria entre os itens Essenciais Do mínimo existencial No entanto Essa letra Me parece que tem Uma visão diferente O senhor considera Que realmente A letra do rock Está certa Há uma essencialidade De que se tenha também Diversão e arte Eu acho que A gente estabelecer Uma lista fechada De necessidades essenciais Primeiro revela Um certo autoritarismo É a velha tradição Dos reis filósofos Alguém que se acha Sábio o suficiente E desqualifica o outro Adorece Eu faço aqui Uma lista Das coisas essenciais Se você quiser Alguma coisa Fora dessa lista Eu vou dizer Que você é alienado Que você não tem consciência E que você devia Adirir a essa lista Então eu não tenho Nenhuma preocupação Que a letra do rock Enumere Aquilo que o poeta Acha que são As necessidades dele Eu só tenho Uma preocupação É que ele coloque isso Como um crédito Que ele tem Sobre a sociedade Que a sociedade Deva isso a ele A gente quer isso A gente quer isso A gente quer isso Porque eu nasci Porque eu nasci E sou credor da sociedade Que me deve tudo isso Eu acho que ele tem Todo o direito de querer isso Mas se vire para ter isso É Mas talvez ele tenha dito Professor Não como consumidor Mas como produtor de arte Ele acha Que Eu acho que ele cobra Do Estado Ele aí Cobre Cobre É a ideia De que o Estado É o Papai Noel É a ideia De que o Estado É o Papai Noel É o que deve prover Tudo que todo mundo quiser Mas o professor disse Uma frase que eu adorei Porque eu dou palestras E eu leio então Sobre as palestras dos outros O que eu acho maravilhoso É assim Sete maneiras De alcançar o sucesso Aí o outro livro é Nove maneiras De ser bem sucedido Aí o outro livro Quatro maneiras Acho legal Eu tenho vontade De lançar o livro Tipo assim Todos os números Seriam quebrados Tipo assim Oito e meio maneiras De você ser Seria interessante Você está me entendendo Porque uma pessoa escolhe Uma regra De como alcançar o sucesso Existem somente Quatro coisas Para o empresário Bem sucedido Aí o outro Existem somente Sete coisas Para o empresário Existem somente Cinco coisas e meia Para o empresário Bem sucedido Isso aí É uma tradição platônica Platão sonhou Uma república Onde os filósofos Seriam reis E diriam Quais eram as necessidades Que as pessoas Deveriam ter Que deveriam ser atendidas E isso criou também Uma expectativa De que as pessoas Tenham esse crédito Sobre a sociedade O que eu acho Muito perigoso Porque Uma coisa são Os direitos Que implicam Em obrigação negativa Em prestação negativa Não fazer Não mate Não roube Não calunie Porque estava lá No código do Amurabi Estava lá No código do Moisés Estava lá No código de Manu Na lei das doze tábuas Em Roma Em todas as grandes Tradições jurídicas Agora Outra coisa São as prestações positivas Aí a gente quer comida A gente quer Quer mais Diversão e arte A gente quer diversão e arte E tal Tudo bem Todo mundo tem o direito De ter as suas reivindicações As suas aspirações Deixa eu inserir aqui Agora Obrigar alguém A ter essa prestação positiva É muito complicado Porque Isso aí é direito Poder Enquanto o direito negativo A prestação negativa Diz a você Não faça Mas não está avançando Sobre você A prestação positiva É um jogo De soma zero Onde para eu ter um direito Eu tenho que lhe impor Uma obrigação Eu tenho que avançar Sobre o seu direito Isso é muito perigoso Atacar o laçé-fé Isso é muito perigoso Alfredo O Vitor Hugo Grande intelectual francês Do século XIX Ele dizia Que quem abre uma escola Fecha uma prisão Eu considero o seguinte Que por mais bem intencionada Seja essa frase Ela é um pouco Preconceituosa Contra o iletrado Totalmente Que não é necessariamente Um delinquente Então eu E outra coisa Ele protege A coja de bandidos Bem letrados Que a gente conhece Que existem A minha pergunta É o seguinte Alfredo Se você não acha Que quem abre Um editor O político Que inaugura Centros de arte Museus Esse sim É que fecharia Muitas penitenciárias Bom Eu acho que É uma coisa Não afasta a outra Nós temos Invariavelmente Pessoas muito bem Postas na sociedade E são verdadeiros Crápulas De lapido Patrimônio público Roubam Políticos Tem a 3x2 E o nosso governo Parece que E a sociedade Parece que está Apática Diante de tanta corrupção Ou de conviver Com tanta corrupção Isso virou lugar comum Não nos ofende mais Então eu acho Que a partir daí Tudo que a gente puder Construir Da educação Da noções De civilidade E de bom comportamento Não estou falando Da ética pura Não estou falando De purismo Nem de ingenuidade Estou falando De que as pessoas Precisam conviver De forma civilizada Harmônica O Estado É tão somente isso Para encontrar Esse ponto de equilíbrio Nós delegamos Ao síndico do condomínio A capacidade De definir horários De funcionamento Do salão De festa Porque daqui a colar Vai ofender A um e a outro Essas regras De civilidade Eu acho que nós Estamos buscando E tentando encontrar A educação É fundamental Para tudo Eu acho que Realmente Se diminui A quantidade De crimes Pelo menos Esses crimes Mais mundanos Com a educação Dá uma pequena parte Realmente A educação É fundamental Eu acho que A grande crise Do ocidente É a falta De educação Em sentido amplo E a perda De referências Axiológicas Valorativas Não só Essa educação Curricular Mas Educação ampla Quando o romancista Francês Falou Abrir escola E fechar presídio Ele estava se referindo A educação formal A escolaridade Que não tem Nenhuma influência Sobre isso Mas acho que Ela contribui Para Pessoas escolarizadas Para as pessoas Assimilar a regra De civilidade De comportamento Pessoas escolarizadas São tão bandidas Quanto as não escolarizadas Ou tão decentes Quanto as não escolarizadas Também Sim Mas eu acho que Vai ter bandido Também não escolarizado Eu acho que No final O lucro Porque Bandido vai ter De todo jeito Então vamos pelo menos Botar todo mundo escolarizado Sim Mas não vamos Sim Tudo bem Vamos escolarizar Todo mundo Vamos sequenciar Essa discussão Só veja Acho que Ninguém discorda disso Todo mundo deve ser escolarizado Mas não porque Isso vai acabar Com o crime Ou diminuir Eu não estou dizendo Que acabe não Nem diminua Eu concordo Eu acho até Que realmente Ela contribui Para amainar Essa situação Quanto mais As pessoas tomarem conhecimento Do que é o que é crime Do que até Onde o meu direito Alcança Ou interfere Mas isso não é uma questão cognitiva Bom Mas é da regra Da civilidade Sim Mas a conduta Humana É do trato Do diário E que canto melhor Do que de uma escola De uma academia Que canto mais adequado Bem vamos sequenciar No segundo bloco Este é o programa Visão Política E eu sou Reginaldo Vasconcelos Que peço ao assinante Um minuto Para um rápido intervalo Estamos de volta Com o segundo bloco Do programa Visão Política Pela FGF TV Canal Universitário 14 da NET Em que estamos discutindo A importância das artes Das letras Para a evolução da sociedade Estão conosco Os professores Rui Martim Rodrigues Alfredo Marques E Potim Fontenelle A minha primeira pergunta Nesse bloco A minha primeira provocação Eu dirijo Ao professor Rui Professor Rui Parece que quando O poder público Prioriza investimentos Em obras voluptuárias Gigantes E em grandes festas Profanas Ou despende Enorme quantidade De recursos Para incentivar o futebol Faz a política romana Do pão e circo Panem et circensis Em detrimento Da educação De qualidade Da saúde pública Do incentivo Ao primeiro emprego E de apoio Ao talento artístico Então eu pergunto Professor O senhor não acha Que é uma grande inversão De prioridades Na administração pública Brasileira principalmente Com o fito De manter Na indigência A intelectualidade Indigência Intelectual O eleitorado Reginaldo O fenômeno político Como o fenômeno social Em geral É muito complexo A linearidade Dos raciocínios Os esquemas De exposição Das análises É que são bem arrumados Mas o fenômeno É complexo E é caótico Há uma mistura Promíscua De fatores No desenrolar E na motivação Dos fenômenos Sociais Então é claro Que existe a ideia De pão e circo Como também Existe coisa pior Obras voluptuárias Como você situou Muitas vezes São oportunidades De negociatas Isso não é segredo Para ninguém Oportunidades De negociatas De negociadas Antigamente eram 3% Depois 5% Depois 10% Já está se dizendo Que é muito mais hoje Mas também O fenômeno eleitoral Tem alguma influência Tem aquilo que Alguns analistas Chamam de conexão eleitoral Principalmente no legislativo O executivo Talvez não sinta Tanto a conexão eleitoral Porque nós voltamos Nós temos hoje Uma reedição Revista ampliada E atualizada Das velhas eleições A bico de pena O executivo Não perde mais eleição No Brasil Com uma máquina Tem um rolo compressor E tal Mas o legislativo Ainda precisa Ser atento A conexão eleitoral E algumas dessas obras São aprovadas pelo público Quer dizer Você tem Você tem Aplausos Para determinadas Obras grandiosas O poder sempre Obteve alguma vantagem Com cenários Espetaculares Tem uma obra Que foi editada Pela UNB De um Antropólogo Francês Se não me engano O poder em cena Então grandes palácios Grandes catedrais Obras monumentais Sempre fizeram parte Do poder As obras voluptuárias Tem a ver com isso Ainda prevalece aquela Máxima Rouba, mas faz Cola isso Do ponto de vista eleitoral Eu penso que sim Talvez não Não exatamente Com esses mesmos termos Aquela velha história Que você conhece bem De dizer que a história Se repete Mas não do mesmo jeito Não interessa se rouba Mas faz O que é importante É o seguinte Só rouba se fizer Você não pode tirar O dinheiro da caseta Do erário Os 15% Da 15% De nada é nada É fazendo Que você consegue As comissões As faturamentos Respondendo objetivamente Não necessariamente assim Nós tivemos agora Um escândalo Dos kits sanitários Foi não fazer Não Foi não fazer Mas aí foi roubar tudo E aí já é Foi roubar tudo Houve pelo menos Um projeto de fazer Tem a história Do rouba, mas faz Isso aí Rouba, mas não faz Tem que pelo menos Anunciar a obra Tem que pelo menos O seu pretexto Agora veja Você colocou a situação Assim de uma maneira Muito objetiva E clara Eu penso que Não é tanto Rouba, mas faz Eu penso que o fenômeno Hoje Porque o rouba, mas faz Da época do Ademar de Barros Era quando O público Distinguia Ou tinha a ilusão De distinguir Entre políticos De condutas diversas Do ponto de vista ético E hoje me parece Que o público É genérico Hoje o pressuposto É genérico O público De certo modo Nivelou A percepção Que tem de todos Os homens públicos Com uma certa razão Porque Talvez Certamente Que existem as exceções Ninguém pode generalizar Nenhuma conduta humana Em nenhum âmbito Em nenhum fenômeno social Mas você tem Custos eleitorais Astronômicos Eu já mencionei aqui Duas cidades Pequenas do interior Que Eu fui informado Que a última eleição Municipal Costou 10 milhões De reais Aos candidatos Vitoriosos Num município E no outro Agora no Ceará Ninguém gasta Por amor Ao Interesse público Em relação a essa Nivelação que se faz Dos políticos No Ceará Nós temos exemplos De políticos Que fizeram muito Pelo Estado E que morreram pobres E que gastaram Até o seu patrimônio No caso do Governador Vigitado E dos prestigiados Muitas vezes César Calis Essas pessoas Tiveram oportunidade De enriquecer na política E não o fizeram A conjuntura Era outra Bem verdade E o hábito De confundir A coisa pública Com a coisa privada Também era outro E isso foi também Isso também Resultou Toda vida houve Agora As coisas viraram A corrupção Virou Uma 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 mecânica Uma norma Uma norma Uma nota curiosa Olha Tem uma cidade Da Inglaterra Uma norma oculta Uma norma não confessada Inclusive a sociedade Clama Clama hoje Por Por uma Postura ética Por Limpeza Nas relações Mas a sociedade Não pode conviver Hoje Sem a corrupção A sociedade É hipócrita Quando se escandaliza Com os dinheiros Nas meias E tal Porque A sociedade O nosso poder Político Com todas as mazelas É representativo Da sociedade Se ele não fosse Corrupto como é Ele não seria Representativo Nós temos A pós-modernidade Fez isso Você citou muito bem Quando disse Noutra época Noutro contexto Noutra época A sociedade Não era tão amoral Como hoje Nós temos hoje Uma sociedade amoral E hedonista As pessoas só pensam No prazer Mas professor Rui Só para pontuar Há uma cidade Da Inglaterra E os ingleses Gostam muito Da tradição Que eles mantêm Uma tradição curiosa O prefeito Da cidade A autoridade máxima Da edilidade Quando Quando assume o cargo Ele se pesa E se pesa Novamente Quando entrega o cargo Ele não pode Ter engordado Nesse período É simbólico Mas é um simbolismo É um simbolismo Curioso Se ele engordou É porque Ele aumentou Em alguma coisa Acumulou riquezas Mas eu vou fazer Uma pergunta Ao Alfredo Marcos Alfredo Voltando ao assunto Eu falei Sobre o financiamento Do futebol Os jovens brasileiros Que segundo O critério da ONU São aqueles Que estão entre Os 15 e os 24 anos Eles são 20% Da população De modo que Essa A vantagem Da meia entrada Nos jogos Está provocando Revolta na FIFA Não é? Em relação A Copa no Brasil Eu pergunto Ao professor Alfredo Marcos Ele não acha Que essa aparente vantagem Vai apenas Inflacionar O preço do ingresso? Bom Eu não acredito Que inflacione O preço do ingresso Não O que vai acontecer É o Estado Nacional O Brasil Que é perdulário Vai bancar A diferença Isso é o que vai acontecer O governador Já cantei essa bola Antes O governador Do Rio de Janeiro Acenou com essa possibilidade Ontem Então É o que vai acontecer Ver quantos estudantes entraram Passa o cheque Que a gente faz o cheque Quantas pessoas de terceira idade entraram E acabou essa conversa Agora O que é a grande vantagem Para a FIFA Ela vai vender a lotação De todos os estádios Em jogos Sem interesse Algum E aí Ela vai mandar a fatura Para o governo federal pagar O que é um absurdo Mas o que eu acho Desculpe Só em trofei Mas o que eu acho muito interessante Desculpe interromper Mas Me incomoda muito esse assunto Por um motivo simples O dinheiro que circula Em patrocínio O dinheiro que circula Em alcovas Não me interessa Mas o dinheiro que circula Oficialmente Patrocínio da McDonald's Não sei quem Não sei quem É tanto dinheiro Que os estádios Se quisessem ser gratuitos Aquela verba arrecadada No estádio Ela é Insignificante No processo Sim Então acho que é uma discussão Você foi extremamente feliz Na minha opinião Porque eu vi na Copa E vocês viram O jogo é Igrejinha e São Bernardo O país Zé Mané E não sei o que Tinha o que? 200 pessoas A Coreia não tinha ninguém Pois é Então vou assistir o jogo da Coreia Por exemplo Eu vou botar só a cereja No bolo do Alfredo Eu acho que quando A ideia de trazer a Copa Para o Brasil Foi estimulada Pelas oportunidades De negociatas E de transações ocultas E de transações ocultas Porque esses eventos Tem dado prejuízo Em todo canto Isso deu um prejuízo enorme A África do Sul A Olimpíada Deu um prejuízo enorme Na Grécia Inclusive foi mais um dos fatores Que levaram a Grécia A esse desastre financeiro Agora A Espanha levou um prejuízo Danado com esse negócio Nós vamos ter um prejuízo enorme Também concordo Agora evidentemente Que essas obras Tem porcentagens Que esses negócios Vamos cobrir Despesas Vamos patrocinar Tem o ganho eleitoral Precisa a gente esclarecer o seguinte Do pão e do circo Grande parte desses patrocínios Também é pão e circo Grande parte desses patrocínios Vem através de leis Como a Lei Rouanet Que destinam As grandes empresas Destinam 6% Na Lei Rouanet Assim 6% do seu imposto de renda Que seria pago A União Ela pode destinar isso Aos patrocínios Para ganhar A publicidade institucional Daquilo Então de qualquer maneira É sempre o Estado Que patrocina Eu queria ressaltar um tema Antes de entrar na questão Da Lei Rouanet Que é outro absurdo Que é um desvio Da finalidade Mas eu queria alertar o seguinte O governo do Estado Executando obras da Copa Num delírio De querer executar Primeiro inventaram Que ia ter hotéis 5 estrelas Fui contra Do lado do Matagal Ali não tem nem gente morando Quem dirá Construir o hotel Ainda bem que desistiram Depois disseram que O VLT ia passar por lá Eu digo Mas isso não tem sentido Retirar o VLT Então vão construir Um estacionamento Para 2 mil carros Isso nunca será utilizado Depois da Copa Hoje estão dizendo Que vai ter uma coberta Para 30 mil metros quadrados Ora Se uma quadra Tem 10 mil metros quadrados Como é que o Castelão Tem uma coberta De 30 mil Não sei que diabo de conta é esse Ninguém faz conta Ninguém discute nada O governo do estado Dá autoritários Os arquitetos E a sociedade Imudecida Ninguém discute o projeto É uma loucura As obras foram atrasadas As obras foram atrasadas Feitas na marra Na perna Que conversa Para na última hora Se flexibilizarem as regras De licitação De licitação Da concorrência pública De licitação De licitação Já que se falou em obra Eu recebi o título De cidadão de Fortaleza Há dois anos atrás Um ano atrás E aproveitei lá na hora E disse Olha Eu queria propor Para os vereadores Algumas obras Que estão atrasadas demais O exemplo A Dedé Brasil Está lá preparada Só para ser enlarrecida Não tem mais Que desapropriar Praticamente nada Se você observar Por ela A Gomes de Mata A 13 de Maio A Pontes Vieira Então quer dizer Se essas obras Que são obras viárias Que salvariam a Fortaleza Do caos Não ocorrem Imagina essas obras Estruturantes Que seriam Ligadas ao Castelão Como é que elas iriam sair A toque de que Então na verdade Assim eu acho que o governo Aloprou Ele tipo assim A gente fazer na Copa A gente não precisa mais Levar dinheiro na cueca E fica sem resposta É muito mais Como é que a reforma Do Castelão Custa três vezes O valor de um estádio novo Na Europa Não tem justificativa Seja bem Se a recessão internacional Não tem justificativa Como é que pode? Ô Alfredo Se a recessão internacional Se prolongar Como alguns analistas Estão entendendo É possível que os turistas Não venham Em quantidade Tão apreciável Porque a grande fonte De turistas mesmo É a Europa E os Estados Unidos Há virão argentinas E essas duas grandes A grande justificativa Do poder público Nossos irmãos Para as obras Voluptuárias E para essas grandes festas É o turismo Isso tem um retorno Pois é Mas com uma crise Em divisas Aqui não haverá retorno Nós não temos hotéis Construídos para a Copa Isso é outro absurdo Essas pessoas Que nós estamos dizendo Que vamos arrecadar Vamos arrecadar como? Não temos nem onde botar Essas pessoas Mas a Copa não é só um mês O jornalista Vem um mês antes São dois meses E na linha das obras Voluptuárias Nós estamos construindo Um centro de convenções Que vai ser a nossa redenção Superdimensionada Olha Não temos hotel Para colocar a lotação Do novo centro de convenções Então não funciona Nós não temos aeroporto Como é que dá certo isso? Esses eventos Esses eventos São vantajosos E lucrativos Para um país Que já esteja pronto Na Alemanha Foi uma beleza Porque eles não precisaram Fazer nada É o problema da prioridade Já tinha aeroporto Já tinha metrô Já tinha tudo Ah, mas aqui não vamos ter opção Não deu para descer em Fortaleza Desce em Aracati Desce em Jericoacoara Vai ser muito bom Mas deixa eu aprofundar Filosoficamente A questão da meia entrada Que é intrigante Está tramitando no Congresso A aprovação do Estatuto Do Jovem É uma consolidação De projeto de lei Que já havia Inclusive uma PEC Que garante ao jovem Uma série de direitos especiais Como já garante ao idoso E como já garante ao menor Mas é curioso Que o Estatuto do Menor Professor Rui Professor Potip Professor Alfredo O fito é proteger o menor Considerando que se trata De uma pessoa Mais indefesa Um grupo social mais indefesa O Estatuto do Idoso Visa incluir o idoso Evitar que ele seja excluído Visa propiciar maiores cuidados Ao indivíduo que atinge Sexagenário Seito que atinge uma certa idade E o Estatuto do Jovem Filosoficamente Ele deveria criar O fito é criar oportunidade O que o jovem precisa É de oportunidade Aí então eu pergunto Pergunto ao professor Rui Se ele acha Que o ingresso mais barato Oportuniza ao jovem Alguma coisa importante Não, o ingresso mais barato Que é garantido por esse estatuto O ingresso mais barato Resulta de vários fatores E eu destacaria alguns deles Um desses fatores É a capacidade de pressão De certos segmentos da sociedade Então, por exemplo Você vê em Fortaleza O estudante paga meia passagem No ônibus Então eu tenho alunos No campus do Benfica Que estão nos bancos Das escolas Três anos de ensino infantil Oito de ensino fundamental Está 11, três de ensino médio 14 Estão há dois, três, quatro anos No ensino superior Você tem gente com 18 anos Alisando banco de escola E pagando meia E você vai para as favelas Da periferia da cidade E você tem uma média De escolaridade De três, quatro anos Então a gente vê o seguinte Quem paga inteira É o pobre que mora na favela Quem paga meia É uma pessoa Que não é tão sacrificada Que está nos bancos Com mais tempo De escolaridade Então temos um fenômeno De transferência de renda De pessoas Que não são tão carentes Embora nem todo mundo Seja abastado No meio universitário Mas principalmente Em certas áreas Certos cursos Mas são menos carentes Do que os que estudaram Só três, quatro, cinco anos Na periferia Então você tem uma transferência De renda Da menor renda Para a maior renda Por quê? Porque o segmento estudantil Se organizou E politicamente foi mais atuante Reivindicou mais E porque o público é milp Só enxerga até a ponta do nariz O sujeito chega E faz um privilégio desse Bota na lei um privilégio desse Favorecendo camadas mais aquinoadas E ainda acena isso Como uma bandeira popular De interesse popular Professor Então você tem Uma situação em que Quem paga meia Não paga a passagem toda A inteira fica mais cara por isso Então quem vai pagar Quem está pagando inteira Está pagando parte da passagem De quem paga meia E o sujeito ainda apresenta isso Como uma política social Isso não é uma política social Isso é uma política de favorecimento De um segmento relativamente privilegiado Mas no Brasil tem essas coisas Vamos para mais um intervalo E a gente então Depois no último bloco A gente vai sequenciar esse tema Este é o programa Visão Política E eu sou o Reginaldo Vasconcelos Que peço ao assinante Um minuto Para um rápido intervalo Estamos de volta com o último bloco Terceiro e último bloco Do programa Visão Política Pela FGF TV Canal Universitário 14 da NET Em que estamos discutindo A importância das artes Das letras Da cultura humanística Para a evolução da sociedade Estão conosco Os professores Rui Martinho Rodrigues Alfredo Marx E Poti Fontenelle Senhores Eu inicio perguntando Ao professor Poti Que há muitos anos Milita Na vida De artista De musicista De maestro Mas Poti É fácil conseguir Subvenções públicas Seria fácil conseguir Ajuda governamental Para projetos Culturais E seria mais fácil Para materializar A obra Ou seria mais fácil Levantar Fundos Recursos Para divulgar Obras já consagradas O que o senhor pensa? Eu acho que ainda está fácil Conseguir subvenção pública Mas Eu me preocupo demais Porque criou-se editais É muito complicado Você fazer um processo Seletivo artístico Através de editais Isso me deixa desesperado Porque Um exemplo Bem grosseiro Você vai Selecionar uma obra E essa obra Tem que estar dentro De determinadas características Quer dizer Você já diz Como artista Teria que fazer a obra Ou você vai selecionar Um projeto Que aquele projeto Tem que acontecer Mas ele tem que ter Uma contrapartida XYZ Resultado Você vai selecionar Por edital Uma estética Porque várias pessoas Estão concorrendo E um deles Vai ser aceito E isso Nós já percebemos Isso Eu já participei De comissão De editais Mesmo discordando Mas eu achei Que poderia ser útil Ao processo De pelo menos Melhorar De eleger Mas a licitação Artística Não pode ser Pelo menor preço Não, não pode Mas ela ocorre É por especialidade Ela tem Mas ela ocorre Eu digo isso Que eu já tive Comissões da pessoa Dizer Olha Esse projeto aqui Está 16 mil Mas nós temos Três projetinhos Aqui de 5 mil E a gente contempla Três pessoas Mas isso não vale a pena Vale o conteúdo da obra Sim, mas aí É uma decisão política Mas é o que eu quero lhe dizer Então há uma convergência Eu que fiz parte De comissões E lhe digo Que houve esse diálogo Imagina numa comissão Em Brasília Outra coisa Que eu acho absurdo O que é que Fernanda Montenegro Precisa de lei Ruanei para fazer circular Um trabalho dela Então existe alguns equívocos Onde você vê Uma pessoa que já goza Para entrar Para entrar Quer dizer São coisas Para ver uma grande obra No teatro Então nós não temos Na verdade A cultura Eu não estou aqui Querendo ser seletivo Pelo amor de Deus Mas dar uma meia entrada Para acessar A um show de funk Eu não sei bem A que ponto Aquela meia entrada É necessária Isso vem responder Aquela pergunta Que eu fizera Qual é a oportunidade Que se está dando Ao jovem Para assistir um show De funk Ou para assistir o futebol Quando o estatuto Da juventude Veio para Lhe ampliar As oportunidades E a meia entrada Então ela faz parte De uma subvenção Só que com o dinheiro Do produtor É uma subvenção Do estado Sobre o produtor Então isso me preocupa Muito Porque não é nem me preocupa Eu não estou nem preocupado Não Eu já estou acostumado Com o processo Do Brasil É que eu vejo isso Eu vejo grandes artistas Por exemplo Existe um projeto Existe uma brecha No Ministério da Cultura Onde você apresentando Um convite internacional Ele tem uma brecha De fornecer passagens internacionais Eu sei dessa brecha Eu não sei nem Como chegar a ela Mas só quem acessa Essa brecha É O asa de águia Chiclete com banana Quer dizer Esses grupos Não precisam De passagens internacionais Quem precisa É um grupo Da Nau Catarineta Por exemplo Hoje no estado do Ceará Para encerrar a minha fala O Fundo Estadual da Cultura Ele tem que existir Para pensar Aquelas artes Ou aquelas manifestações Que não tem seus protetores Ou seus defensores Por exemplo Por exemplo A Nau Catarineta É uma atividade Que eu nem sei se hoje Existe mais No Morro de Santa Terezinha O FEC Era para chegar e dizer Eu quero Dar um jeito De gravar Documentar Dinamizar A Nau Catarineta Quem deveria dizer É isso O Estado O Estado E a Lei Gerençat Ainda Então assim Tem uns equívocos Sim de gestão E o Estado Passa a tutelar E a dizer Então por que Que ninguém critica o Estado Por que que ninguém critica a Funcap A Funcap no Ceará Por que que ninguém Nenhum pesquisador critica Eu vejo todo Eu fui presidente Eu fui diretor do Iepro Na UES E não via nenhum Eu via os pesquisadores Se queixar da Funcap Na minha sala Mas nenhum pesquisador Cientista intelectual Tem coragem de ir no jornal Questionar a Funcap Por que Porque questionando a Funcap Pode fechar as portas Para o próprio projeto dele Então é isso Que é a nossa intelectualidade Agora eu vou fazer Vou transferir a provocação Aqui para o professor Alfredo Marques Que é um ideólogo Era um homem socialista Porque me parece Que esse problema Do financiamento Dessas dificuldades Da lei Rouanet Da lei Gereçat Elas são atinentes Ao sistema Vigente Ao sistema capitalista Mas também No sistema socialista No socialismo Havia Uma Uma grande prevenção Contra A expressão artística Os compositores Que não fossem engajados Eles eram censurados O Maestro Potti Nós estivemos Na Alemanha Certa vez E ele me contando Que esteve na Alemanha Na chamada Alemanha Comunista E ele viu prédios Conjuntos enormes De prédios Todos cinzas Nenhum deles pintado E ele consultou lá O guia dele Por que esses prédios Não tem Não porque Se o partido comunista Considera que O pigmento Na tinta É um luxo Burguês Que nós vamos utilizar Fora os monumentos Que os países Que adotaram o comunismo Destruíram A artística deve ser Preservada E ser livre A manifestação Houveram excessos No período Da ditadura Socialista Na União Soviética Notadamente Como existe na China Como existe em Cuba E esses excessos Realmente devem ser Revistos e analisados E contextualizados Com o mundo moderno Que a gente está vivendo E que não admite mais Esse tipo de situação Doutor Alfredo Mas o senhor acha Que são excessos isolados Que houve excessos isolados Ou que isso Está nos fundamentos Da ideologia Não Do ponto de vista Ideológico Não há Se você imaginar Você Essa mesma expressão Ah os prédios São cinzas São brancos São isso ou aquilo Você veja Brasília Esplanada no ministério Toda arrumadinha Isso se chama Planejamento Cabeça do Niemeyer E do Lúcio Não Mas é planejamento Você só constrói Coisas para Iguais Fazendo coisas iguais Você não constrói O igual Fazendo coisas desiguais Mas Berlim Oriental É igual Por conta de um bocado E o dedo do Niemeyer Bom, isso que eu estou Quero dizer As expressões artísticas Elas devem ser preservadas Na maior amplitude Que pudessem Né Houveram equívocos E entre os equívocos Está este Né A ausência de liberdade Individual Da liberdade de culto De culto religioso Inclusive Isso tudo é besteira Que não seria O objeto maior Da discussão O maior objeto Da discussão É a economia Engraçado é que Segundo Interessante Você falou em religião O nosso Colaborador Dmitry Sidarenka Que é russo Esteve aqui Nesse programa E Será Brevemente Será o consul Honorário Do Brasil Em São Petersburgo Ele me dizia Que atualmente O governo Desde Medvedev Mesmo Já na época Do Putin Eles tem Incentivado A religião Voltaram A incentivar Acham Que a religião É um motivo De maior Felicidade Do povo Que na época Do comunismo Ela foi perseguida Agora estão revendo Todos os conceitos Mas Sobre Patrocínio De arte Existe Em primeiro lugar Existe esse perigo Que o maestro Situou Da cooptação Quando o Estado Promove alguma coisa Ele está coopta O Getúlio Foi muito competente Nisso O Juscelino Também O Juscelino Criou o Izebe Que era uma fábrica De ideologias Como já foi chamado E botou dinheiro Na mão Do Roland Corbusier Para publicar Uma porção De obras E ele cooptou A intelectualidade Foi quando Se deu a transição Da hegemonia Ideológica No Brasil Para o materialismo Histórico Através Das publicações Do Izebe E da Os intelectuais Todos aderindo Para poder Terem publicações E tal Então tem esse fenômeno Da cooptação Que o maestro Setou aí No caso do Ceará Como uma agência De financiamento Outro problema É que Haverá sempre Um caráter polêmico Na seletividade Porque nunca será possível Que o Estado Promova todas as manifestações Artísticas Todas as iniciativas Artísticas Nem possível E eu creio Que nem desejável Porque todos nós Temos alguma seletividade Nesse aspecto A gente pode não se sentir A vontade Para dizer que é seletivo Mas é Então Quem exerce a função Política De fazer escolhas No exercício Do poder discricionário Fará escolhas Alguém acha Por exemplo Que deve financiar Uma grande expressão Artística Que o maestro Acha que nem precisaria Então E não há como Se demonstrar Até a saciedade Até saciar A sede De demonstrabilidade De demonstração Da razão De ser das coisas Que uma opção artística Seja melhor do que outra A arte não é uma coisa Demonstrável Como a matemática Então Eu por exemplo Não troco Uma vez Eu Polemizando com um aluno Nacionalista Na sala de aula Eu disse Olha meu filho Eu não troco Tchaikovsky Com o Lago do Cisnes Ou Vivaldi Com as quatro estações Pelo moranguinho Do nordeste Porque é nacional Mas eu não tenho Como demonstrar isso É uma questão De sensibilidade Sensibilidade Não se demonstra Sensibilidade Não é produto Da razão discursiva Tomando o gancho Da sensibilidade Eu quero dirigir Aqui uma pergunta A uma espotinha Que é curiosa Mas se diz Se sabe Que gostos E cores Não se discutem Não se discutem Esses temas Porque são pessoais Cada pessoa tem A sua própria percepção estética Deve ser respeitada Isso põe o talento artístico Em xeque Porque em sendo assim Não há uma obra Inferior A outra Depende do gosto Então eu lhe pergunto O bom gosto É um mito pedante Ou ele realmente existe De que forma se constata O chamado bom gosto O bom gosto Ele está estabelecido Esse termo bom gosto Realmente é estranho Quer dizer Hoje ficou estranho Antigamente Ninguém iria questionar Bom gosto É bom gosto Mal gosto É mal gosto O que é kit É kit O que é moderno É moderno O que é bom Mas o bom gosto Ele tem padrões Por exemplo Uma revista Marie Claire Uma dessas revistas Populares Capricho Não sei O rosto que ela vai estampar Não é um rosto de bom gosto Mas é um rosto de um padrão De uma beleza comercial Então quando eu ouço Tchaikovsky Eu tenho padrões estéticos Que estabelecem Que aquela obra de Tchaikovsky Está contida naquele período Dentro da estilística Dentro da estética Então por isso que eu tenho Complexidade da harmonia Por isso que eu tenho Por exemplo Um concurso de interpretação pianística Todos vão tocar Uma obra do Tchaikovsky E um dos candidatos Vai tocar Tchaikovsky E vai ser premiado Por que ele foi premiado? Porque com certeza ele atendeu A algumas especificações Algumas bulas Seriam uma O Papa já tinha as bulas Bula papal Alguma bula Sobre a estética Daquela obra Então cada obra Ela tem uma estética Pré-determinada Um professor de belas artes Ele ensina uma obra Ele ensina Por exemplo Uma natureza morta A partir de uma estética Pré-determinada O que é que aconteceu? Com a liberdade de expressão Que não é uma ortodoxia Como nas ciências Da natureza Como na química É como eu digo É um manualzinho É um manual Termina expressando Uma sensibilidade Pronto Um barroco Ele tem que estar Dentro desses critérios Eu vou dar um exemplo aqui Musical Se você ouvir um cantor No barroco Fazendo Ró Não, isso não é barroco Isso é clássico Isso é Cem anos depois Essa colocação vocal Que eu fiz O barroco é uma voz Mais doce Mais suave Então É uma voz Quase branca Então existem critérios Isso Eu acho que responderia O que você falou Por outro lado Existe uma estética Hoje solta Livre Que eu vi agora Há poucos dias Um artista plástico Expôs o que? Coisas inimagináveis Eu não estou a lembrar do nome Ele tem uma bicicleta Com pneus quadrados Então quer dizer Ele pensou Na verdade Ele expôs Uma grande exposição Acho que em Berlim Não sei onde Na Europa De coisas inimagináveis Eu me lembro bem Da bicicleta A bicicleta com pneu quadrado Não existe Então ele começou a pensar Olha só Isso aí Não é o novo pelo novo Sem nenhuma Então assim Eu quando eu faço Uma avaliação De um aluno meu Na universidade De um arranjo dele Que eu vejo escrito Eu digo para ele Eu digo Dentro das leis tonais Esse seu arranjo está errado Agora dentro da sua estética Está certo Agora eu tenho a impressão Sua sensibilidade Não sei se a estética Professor Rui Eu tenho a impressão Que o Bom Gosto Ele deflui Daquelas obras Que são em dois pontos Ou elas são Elas são originais Elas são genuínas Elas são puras Pelo princípio Ou elas são resultado De uma longa E demorada E acurada A elaboração Do ser humano Em busca da perfeição Então você tem Numa cachaça Bem feita Com a cana própria Uma bebida simples E barata Você pode ter um produto De alto bom gosto E você pode ter Uma bebida elaborada Durante séculos Como milênios Como o vinho E aquilo foi Tão bem elaborado Tão bem experimentado Tão bem testado Que se torna Um produto De alto bom gosto Por outra razão É você pegar Um clássico Da música clássica Ocidental E você pegar O Luiz Gonzaga Que é um clássico popular É de extremo bom gosto E é onde o bom gosto foge Quando você pega A mistureba O sujeito que Que produz aquilo Só para Para o consumo O entretenimento Grosseiro Então não é de bom gosto Me parece que seria Esse padrão Que o Maestro Se referiu Ele tem Por trás dele Uma filosofia da arte Ainda que o indivíduo Não saiba Mas tem Então A gente Enumerando aqui Algumas filosofias da arte Mais expressivas Para Platão Por exemplo A boa arte Era uma cópia O mundo real Era uma cópia Do mundo das ideias perfeitas E a arte Era uma cópia Do mundo material Então o que que era A boa arte Então esse padrão Que ele se referiu Da boa arte Na filosofia platônica Era a cópia perfeita E aí os gregos Faziam cópias perfeitas Naquelas esculturas E tal Realismo Mas se você vai Para alguns séculos adiante Algumas Mais de uma dezena De séculos adiante Duas dezenas De séculos depois Você encontra Uma outra filosofia da arte Por exemplo Em Jean Batista Vico Que ele vai dizer Que a arte é fantasia E expressão Expressão Da fantasia E das emoções Aí a arte não tem mais Que ser cópia Aí tem que ser criativo Porque você lembrou Ah E mais recentemente Você tem Immanuel Kant Que diz que a arte É o que expressa No particular Alguma coisa universal E finalmente Você tem uma arte popularista Que diz que é o que expressa A emoção e pronto Que é a arte mais popular E nós estamos todos constrangidos Porque o Aristóteles dizia Que A democracia Degenera na demagogia E nós estamos vivendo A época da degeneração Da democracia Em demagogia Estamos constrangidos Com medo de ser elitista Ou aristocráticos Estamos constrangidos De nos filiar A uma tradição dessa E dizer Olha Aquilo que expressa Apenas emoção É uma arte rústica Senhores Eu tenho que precisar Ao vivo Temos que encerrar o programa E eu quero Obviamente Com a concordância De todos vocês Dedicar este programa A três Entes sociais De grande importância A Steve Jobs Que acaba de falecer Um homem que Pertencia a nossa geração Thomas Transtromer Que é o sueco Que recebeu o prêmio De literatura Esse fato está registrado No nosso blog Da Academia Cearense De literatura e jornalismo O endereço do blog É www.academiacearenseblogspot.com Lá nós falamos Sobre Thomas Transtromer Um homem que está paralítico E mudo Desde 1990 Em função de um AVC E que no entanto Foi agora Aclamado Prêmio Nobel de literatura E por fim A sociedade grega Que está sofrendo Agudamente a crise econômica Aquele país Que é o berço Da nossa civilização ocidental E antes de tudo Eu quero também fazer menção A esse trabalho Biografia de uma paixão PV Biografia de uma paixão Que é um trabalho Sobre o presidente Vargas Um estádio que está Na memória de todos nós Que foi recentemente Restaurado Cujo um dos organizadores Do trabalho É o O rapaz Ciro Câmara Um jornalista Que é neto De um dos patronos Da nossa academia O Sindulfo Câmara A nossa conclusão final Do nosso debate É de que a cultura humanística As letras As artes São necessárias A civilização Pois como entendi O pensador alemão Martin Heidegger Apenas os filósofos E os poetas Conseguem entender A complexidade social Pela sua obra E pela sua arte Somente os intelectuais Podem concatenar A plena compreensão Dos fatos Da ordem geral Das coisas Subjacentes A tudo Que opera A alma humana Na sua busca Por felicidade E contentamento emocional Fica aqui portanto Essa nossa reflexão Sobre a importância Da literatura Do teatro Da música E das artes Plásticas em geral Prometendo voltar A esse tema Em outras oportunidades Sempre em busca De trazer esclarecimentos Aos que nos assistem E acompanham Com essas conclusões Finalizamos Mais uma edição Do programa Visão Política Pela FGF TV Canal Universitário 14 da NET Agradecendo aos nossos Debatedores Os professores Rui Martinho Rodrigues Poti Fontenelle E Alfredo Marques Em especial Agradecendo a você Assinante Com o nosso convite Para um próximo programa Até lá Transcrição e Legendas